Oi gente, boa tarde. Pessoal, vamos de área de serviço mesmo. Eu passei a semana inteira quase toda fazendo vídeo aqui na minha área de serviço. Um dia porque tava chovendo, outro dia porque tava muito calor, porque na verdade o que tá acontecendo é o seguinte, eu tô muito atarefada e eu não tô conseguindo fazer vídeos na parte da manhã. Eu gosto sempre de fazer vídeos na parte da manhã porque eu faço lá no orquidário, né, que ainda tá fresquinho. Eu gosto de fazer essa hora por conta disso, mas eu não tô conseguindo. Então eu tenho feito os vídeos à tarde e também alguns dias tem estado com chuva, né, então eu tenho feito aqui na área de serviço. E pra dar continuidade eu vou fazer hoje aqui também, pra encerrar a semana com vídeos na área de serviço. Pessoal, olha só, eu separei algumas plantinhas aqui pra mostrar pra vocês, tá, que eu quero mostrar bem pra vocês essa daqui, que é a Calanchóia Marneriana, que eu acho essa plantinha linda, gente, muito bonita. Ela, se ficar no sol, ela vai ficar com as bordinhas todas rosas. Fica um show, muito lindinha, mas eu quero a minha assim, toda verdinha, porque eu também adoro ela toda verdinha. Olha só, gente, tá vendo que gracinha? Olha só, tá toda verdinha. Ela cresceu muito, pessoal, ela cresceu bastante. Era uma mudinha bem pequena que eu comprei do pote 6 e eu botei aqui, ó, olha só como é que ela já tá. Tá vendo, gente? Tá enorme, tá muito grande, muito bonitinha. Ela pega sol, pega. Ela pega somente um solzinho na parte da manhã e com a proteção de sombrite, tá, de 80%. Por isso, talvez que ela não esteja com as bordinhas rosas, olha isso. Tá vendo, pessoal? Porque ela pega muito pouco sol. Então, agora, passando pra cá, pessoal, no outro dia, já tem um tempinho, eu coloquei até um videozinho lá no Insta, dessa plantinha aqui, gente. Ela é muito doida. Eu tô tendo que mudar ela desse vazinho, porque um dia que deu uma chuva de vento, ela tombou, ela quase caiu do vazinho, porque ela fica na janela da minha cozinha. Olha só, pessoal, como ela tá enorme. Eu vou subir bem devagarzinho, olha isso. Então, quando a chuva parou, que eu abri a janela, ela tava toda tombada, quase caindo lá pra baixo. Mas eu ainda não consegui trocá-la de vazinho, pessoal, porque eu vou ter que estudar um jeito. Olha, o que eu pude arrumar, por enquanto, foi prender ela nesse pau aqui, ó. É aqueles pauzinhos, né, que vem nas falenópsis, segurando as hastes, porque ela cresceu demais, pessoal, muito. Então, se eu trocá-la por um vaso maior e colocá-la assim, plantá-la assim, da mesma forma que ela tá, ela vai continuar tombando, acredito eu, né? Não sei. Então, eu tenho que estudar um jeito de ver o que eu vou fazer com ela. Por enquanto, assim, a princípio, o que eu pude arrumar foi isso, olha. Eu bem amarrei aqui, gente, olha aqui. Tá vendo, ó? Eu botei esse ferrinho aqui, amarrando ela, não tá apertado, né, que é pra não marcar ela, se ela inchar. E eu fiz assim, foi o que eu pude arrumar. Ó, ela tá assim, toda molhadinha, porque eu borrifei agora as plantinhas. Olha, ela pode crescer isso tudo mais ainda. Mas tá aí, gente, ela é muito louca, ela cresce muito essa plantinha e tá cheia de mudinhas, olha. Eu vou tentar, né, tirar algumas mudinhas, essa daqui que já tá grande, separar, não sei, talvez. Ainda tô pensando, pessoal, porque eu gosto dela assim, bem cheinha, sabe? Então, eu não queria desmoronar ela, eu queria deixá-la do jeito que ela tá. Eu também poderia cortar aqui, né, esperar criar raiz, botar ela no enraizador e a parte de baixo perder, não sei. Eu tenho que estudar alguma forma, me dar algumas ideias aí, pessoal. Quem já tem dessa plantinha e já aconteceu isso, dela crescer assim, desesperadamente, me fala aí nos comentários, pessoal. O que é que vocês fizeram, tá bom? Porque eu tô, assim, ainda pensando. Conforme eu falei, né, a princípio, o que eu pude arrumar foi isso. Essa daqui, pessoal, é a minha estapelha, a estapelha que fala, eu não sei falar o nome dessa plantinha, pessoal. Tá aqui, ó. Também, quando eu comprei, pessoal, ela era uma muda muito pequena. Ela só tinha dois rabichinhos desse aqui, pessoal, muito pequenininha lá embaixo. Também comprei no pote 6 e agora ela tá assim, gente. Olha, é linda, olha só, ainda não deu flor. Eu tô super curiosa pra ver a flor dela, a cor que é, pra saber se ela é fedorenta ou não. Mas eu acho que todas dessas espécies são fedorentas, né, pessoal? Me fala aí. Eu acho que todas são fedorentas. Pelo que eu escuto aí, pelo que eu leio, né, e escuto nos vídeos das pessoas que mostram, todas elas eu acho que são fedorentas. Mas a folhagem dela é muito bonita. Engraçado que eu pensava que era um cacto. Não é um cacto, né, mas é muito bonitinho. Tem um verde bem forte, eu botei nesse vazinho, ó. E eu não queria trocá-la desse vazinho, não. Por enquanto, eu quero deixá-la aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma florzinha por aí. Naquele dia, pessoal, que eu fiz o vídeo da Francesco Baldi, da minha paraguaense, eu esqueci de mostrar essa daqui. Essa daqui também foram três mudinhas, né, que eu tirei daquele vazinho que quebrou. E coloquei nesse outro vazinho aqui, ó, pequenininho também, gente. Ela também tá lá no orquidário, no sombrite, e tá com essa coloração mais desverdeada, tá vendo? Mas já cresceu muito, porque a muda era bem menor. E também, pessoal, olha, eu botei três folhinhas ali atrás, ó, no vazinho, ó, e duas já brotaram. Olha, brotou aquela ali e brotou aquela ali. Aquela outrazinha ali ainda não brotou, não, mas já brotaram duas folhinhas, olha. Eu gosto de colocar ela assim, meio inclinadinha. E tá aí, pessoal, daqui a pouco esse vazinho também vai estar completamente cheio, como o outro. Aliás, aquele vermelhinho, o outro, eu coloquei lá na janela já, pra pegar sol. Botei ela pra pegar mais sol. E essa daqui, pessoal, é minha sila violacea. Eu falei ontem, né, que eu ia mostrar pra vocês. Olha, ela tá aí, gente, olha só. Ela tá nesse bulezinho, né, de porcelana, que eu acho um fofo, gente, olha. Tá vendo? E ela cresceu demais, gente. Olha só, deixa eu mostrar aqui de pertinho, olha já. Ela nasceu uma, tá nascendo agora aqui, ó, uma batatinha aqui. Ela já nasceu essa batatinha aqui. E ela nasceu uma outra aqui por trás. Deixa eu rodar, pessoal. Engraçado que ela nasceu, olha, uma aqui grudada, ó. Ela nasceu, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Ela nasceu uma ali, ó, grudada. Aqui, ó. Ó, tá atrapalhando. Acho que não tá dando pra ver, né, gente? Gente, peraí, deixa eu achar aqui, deixa eu me localizar. É essa aqui mesmo, ó. Essa aqui, gente, olha só. Ela nasceu grudada aqui de cima. Normalmente, as batatinhas vêm aqui de baixo, né, como essa. Mas essa daqui não, ó. Essa daqui nasceu aqui de cima. Olha só que engraçado. Que interessante, né? Ela botou essa mudinha assim de uma forma diferente, mas também tá muito linda. Então, ela encheu o vazinho, o vazinho é pequeno. Mas ela encheu porque só tinha essa batata aqui e aquela outra lá de trás. E agora tem uma, duas, três, quatro, cinco batatinhas já. Tá muito bonitinha, né, gente? Olha só de cima como é que ela já tá dando um efeito bem bonito, olha. Já tá deixando o vazinho bem cheio, tá vendo? Muito linda, pessoal, né? Eu adoro essa plantinha, gente. E pra encerrar aqui o vídeo, pessoal, a minha primeira suculenta, pessoal. Essa é o hérnia, que tem a florzinha do sininho. Eu ganhei da minha vizinha. Essa aqui foi a minha primeira plantinha. Foi a minha primeira plantinha suculenta que eu tive. E eu tenho dela até hoje. Eu já fiz vários vazinhos dela. Eu já dei várias mudas dela pra várias amigas, entendeu? E ela continua aqui, ó, linda também nesse vaso, que também fica na janela da minha cozinha. Olha isso, pessoal. Eu tenho outro vaso ali que também tá cheio dela. Cheio. Mas o engraçado é que ela sempre fica no tempo, na chuva. Mas nesse vaso que tá ali fora, acho que ele pegou chuva demais. E algumas partezinhas dessa aqui melaram. Mas foram só umas três. Mas eu já limpei, já tirei. E já tá tudo normal novamente. Mas olha só, gente. Deixa eu descer aqui, ó. Tá sempre com florzinha. Tá vendo, pessoal? Ali, ó. Ela tá sempre botando florzinha. A florzinha do sininho é um sininho vinho. Eu não sei como é que é o nome dessa hérnia. Eu só sei que eu gosto muito dela. Tenho um carinho muito especial por ela, porque essa foi a minha primeira suculenta. Olha só, pessoal. Tá vendo? Aqui já tinha dado florzinha, ó. Já morreu. Sininho, olha só. Bem grande, tá vendo, gente? Olha só que show. Linda, né? Ela poderia estar muito maior se eu não ficasse tirando mudinhas dela. Mas também não tem como, né, pessoal? Ia chegar um ponto que ela ia cair e não ia ter como ficar tão grande. Tanto plantinha num vaso só. A gente tem mesmo aqui separando e fazendo mudas, né? Então tá aí, pessoal. Eram essas as plantinhas que eu queria mostrar pra vocês. Desde hoje, tá? Tem mais plantinhas que eu ainda quero mostrar, mas vai ficar pra um outro vídeo. Que é pros vídeos não ficarem muito longos. Aí eu tô dividindo, assim, em etapas. Tá ok, pessoal? Pra ir fazendo, né? Uma atualização pra vocês. Tá bom, gente? Então eu vou parando o vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês um ótimo final de semana, né? Que amanhã é sábado. Fiquem todos com Deus, pessoal, tá? Aproveitem, descansem bastante o final de semana. Curtam. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto